Fala aí, cidade! Bem com vocês? Eu sou o Coutro e hoje, galera, estamos aqui para mais um vídeo de códigos de personagens e dessa vez do jogo Lego Marvel Super Heroes mais Super Heroes 2, galera. É, são mais de 20 códigos que eu já separei para vocês. Se vocês tiverem dificuldade, o link para eles também está na descrição. Então é isso, galera. Vamos para o vídeo. Homem-Formiga Capitão Britânico Dínamo Vermelho Dark Star Homem-Gigante Duende Verde Bebê Grude Modo Saqueador Gavião Arqueiro Vaca do Inferno Hulking Loki Maestro Militante Misty Knight Misty Knight Ragnarok Aranha Escarlate Songbird Songbird Aranha Aranha Oka Grão Mestre Visão Visão Abutre do filme Homem-Aranha de Volta ao Lar Soldado Invernal A Gavião Gavião Oka Vibe 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 Vibe